O fato do Projeto Reina ter dito que o escrito chamado Testamento dos Patriarcas seria radical demais para essa geração atual, causou estranheza a algumas pessoas. Por isso o Projeto Reina vai passar a falar, periodicamente, sobre as coisas difíceis de entender contidas nesse livro. E vamos começar logo pelo primeiro compêndio do livro, do Testamento dos Patriarcas, o chamado Testamento de Rubem. Nos capítulos 2 e 3 lemos assim, Foram dados ao homem desde o princípio também sete espíritos de Belial, são eles que regem as ações dos jovens. Na criação foram lhe conferidos sete espíritos, sobre os quais se apoiam todas as obras humanas. O primeiro é o espírito da vida, do qual é constituída a natureza. O segundo é o espírito da visão, pelo qual nasce o desejo. O terceiro é o espírito da audição, que possibilita o ensino. O quarto é o espírito do olfato, ao qual se ligam o prazer, a respiração e a aspiração do ar. O quinto é o espírito da palavra, do qual procede o conhecimento. O sexto é o espírito do paladar, pelo qual se saboreiam a comida e a bebida e se adquire forças. O vigor reside no alimento. O sétimo é a força da procriação e da cópula, e o pecado a acompanha por meio da libertinagem. Por isso esse espírito foi o último a ser criado, mas é o que predomina na juventude, cheia de insensatez. Ele conduz o jovem como um cego ao fosso, semelhantemente a um animal que cai no abismo. Capítulo 3 E junto com eles, o oitavo, que é o espírito do sono. Com ele foi criado o êxtase da natureza e ao mesmo tempo a imagem da morte. Com esses espíritos estão misturados os espíritos do erro. O primeiro deles, a luxúria, se apoia na natureza e na intenção. O segundo é o espírito da insaciabilidade do ventre. O terceiro é o espírito da agressividade, que se localiza no fígado e na bílis. O quarto é o espírito da afetação e da lisonja, para aparecer e se mostrar agradável. O quinto é o espírito do orgulho, que leva à soberba e à arrogância. O sexto é o espírito da mentira, que visa prejudicar. Empenha-se em iludir os inimigos e adversários, dissimulando amizade e fidelidade. O sétimo é o espírito da injustiça, do qual procedem os furtos e a rapinagem, para satisfazer a cobiça do coração. Em associação com outros espíritos, ele opera a injustiça pela apropriação de bens. A todos eles, junta-se o espírito do sono, o oitavo. Trata-se de um espírito de ilusão e fantasia. É assim que todo jovem caia em desatinos. Quando se obscurece nele o entendimento da verdade, escapa-lhe o reconhecimento da lei de Deus e não obedece às recomendações de seus pais. Vendo esse trecho do testamento dos patriarcas, você há de concordar comigo. Esse livro realmente não é muito fácil de ser compreendido. Não é fácil de entender. Porque ele fala de coisas profundas. Os irmãos do primeiro século tinham conhecimento muito mais profundo do que o pessoal de hoje em dia. E segundo vemos nesses trechos citados, o ser humano possui sete espíritos de Belial, que lhe foram dados lá atrás, durante a criação. E aí a pessoa diz, como assim? Quando Deus me criou, ele colocou sete espíritos malignos em mim? Porque Belial é a forma antiga de se referir a Satã. Quer dizer que nós fomos criados com espíritos malignos? Não é nada disso. O conceito de espírito é muito maior do que o que a religião tem ensinado. Muito maior do que o que a igreja tem falado. Todos os seres foram criados primeiramente no modo espiritual. Os humanos não são apenas um corpo de carne, mas todos os tipos de poderes operacionais, digamos assim, todas as funções que fazem o ser humano se sentir forte ou poderoso, são na verdade forças espirituais, que foram colocadas em nós durante a nossa criação. Porque antes de sermos carnais, somos espirituais. Nossa alma é feita no modo espiritual. Da mesma maneira que Iá criou os anjos e espíritos celestiais e os demais espíritos, cada um com suas naturezas espirituais, assim também ele colocou em cada um deles todas as forças e energias que lhes permitem pensar, agir e tomar iniciativas. Estes são basicamente os espíritos citados no texto. E esses sete espíritos que nós recebemos, como diz o texto, são chamados de espíritos de Belial. Por quê? Porque são basicamente as forças e energias espirituais que nos dão toda essa autonomia funcional que são as capacidades de pensar, agir e até mesmo de se rebelar, de mostrar vontade própria e até mesmo de questionar o próprio Deus e a existência dele. Essa é uma atitude que habita no ser humano. Porque Iá não nos fez como se nós fôssemos robô. Nós temos autonomia funcional. Não é o que chamam de livre-arbítrio. Livre-arbítrio é a glorificação da vontade própria. Nós temos vontade própria, mas não é o que nos dirige. E assim como foi com Satan e os demais, nós fomos criados com vontade própria, autonomia e atitude. E temos essa capacidade dentro de nós de fazer coisas que contrariam até a própria vontade de Deus. Como diz o pessoal, não somos robôs. Nós temos vontade própria, força, energia e atitude. É isso que o texto chama de espíritos de Belial. Nós humanos temos consciência e vontade. E é por isso que os humanos conseguem fazer coisas ruins, questionar a Deus. Até quem serve a Deus consegue fazer coisas ruins e consegue duvidar dele. Você já parou para pensar nisso? Você percebe agora o que eu estou querendo dizer? Ou ainda não percebeu? O Testamento dos Patriarcas é um escrito que, como eu disse, ele é muito bom para o nosso estudo, para o nosso aprimoramento. Mas eu não recomendaria para qualquer pessoa, porque, para o padrão de hoje em dia, ele é espiritual demais. E só quem se libertou da teologia cristã consegue entendê-lo corretamente. Os espíritos que Rubens se refere no texto, que nos foram dados durante a nossa criação, são sete. O espírito da vida, o espírito da visão, o espírito da audição, o espírito do olfato, o espírito da palavra, o espírito do paladar e a força da procriação, que nada mais é do que a energia sexual que habita no homem. O espírito da vida que ele fala é a nossa vitalidade funcional, é a força espiritual que nos faz funcionar como seres humanos. A ciência humana vem tentando há vários anos descobrir qual seria o elemento que faz o corpo funcionar. Mas eles nunca vão conseguir descobrir, porque isso é uma coisa espiritual, como mostra o texto, a audição, o olfato, a fala, o paladar. Tudo isso são características de fundo espiritual que Yatsevaot, o Deus criador, coloca na gente. Você pode ver, por exemplo, no oposto disso. Tem gente que nasce surda. Tem gente que nasce muda. Ou seja, esses espíritos não foram concedidos a essas pessoas. E até isso pode ser questionado por muita gente, digamos assim. Só que as pessoas precisam se render à liberdade criadora do Deus eterno. Ele cria do jeito que ele quer, porque ele está sujeito apenas à lei dele. E tudo o que ele faz, ele faz com vista a um propósito específico que nós não conseguimos entender. Só entendemos se ele revelar. Esse sétimo espírito é a força da procriação. é a energia sexual, a capacidade de gerar outras vidas, cumprindo assim a ordem de procriação e povoamento do mundo. E como diz o texto, essa última força em si é o que predomina na juventude, como está escrito. A gente tem visto isso, né? O jovem, quando tem oportunidade, ele não pensa duas vezes, não pensa em nada. Não pensa no quanto é difícil a vida, não pensa no preço de um aluguel, de uma moradia, não pensa na dificuldade que é ele criar um filho. Ele apenas consuma o ato sem pensar em nada. Porque essa energia reside no ser humano. Mas ela é pior no jovem que o jovem mais intenso em tudo. E o jovem, então, somente é arrastado pela força sexual que habita nele. Por isso que o texto diz que o jovem é cheio de insensatez. Tem gente que diz que a juventude é a melhor parte da vida. Na verdade, a juventude é a fase mais difícil e complicada da vida, pois é a fase onde nós agimos sem pensar em nada e criamos consequência para nossas vidas sem entender o que estamos fazendo. Porque todo jovem é insensato. E como diz no capítulo 3, juntando com esses espíritos mencionados, foi criado o espírito do sono, o oitavo, que o texto diz que é o êxtase da natureza e a imagem da morte. Olha bem a descrição desse espírito do sono. A ilusão e a imagem da morte. Ou seja, é aquela coragem sem juízo que faz a gente se sentir invencível e nos induz a fazer muitas besteiras na vida. Seja o homem com Deus ou o homem sem Deus, o ser humano já tem a capacidade natural de fantasiar, criar ilusões, achar que pode fazer e acontecer única e exclusivamente por sua vontade pessoal. se deixa levar por projetos que não tem nada a ver, que não tem fundamento, sempre achando que tem poder para fazer acontecer. Esse é o espírito do sono em ação. Mas a mensagem que o texto passa para nós é precisamos nos submeter às normas do Deus Criador para conseguimos colocar a rédea nessas forças espirituais. Elas habitam em nós, elas estão aqui. Essas forças espirituais elas são capazes de nos afastar do Deus Criador e são capazes de nos destruir. Essa coisa de agir sem pensar baseado numa ilusão, se deixar levar pelo fluxo da vida sem pensar nas consequências, tudo isso é espiritual. Quase todos os tipos de problema que uma pessoa tem na vida tem fundo espiritual. E como diz no texto, o espírito do sono está intimamente ligado a sete espíritos do erro. Luxúria, insaciabilidade, agressividade, afetação e desonja, orgulho, mentira e injustiça. Assim é o ser humano. O ser humano que não se submete ao Deus Eterno é dirigido por essas forças. Ele é indecente, insaciável, sempre que é mais da vida, mais namoro, mais dinheiro, mais viagem, mais projetos, ele nunca está satisfeito, sempre que é mais. Ele é alguém que adora ser exaltado e louvado por outras pessoas. Esse é o ser humano. Arrogante. A maior arrogância do ser humano é se achar dono do seu destino e criador de seu próprio futuro. isso é a maior arrogância do ser humano. Se precisar mentir para alimentar seu ego e para satisfazer suas próprias vontades, o ser humano vai, ele mente, ele engana. Na hora que a pessoa está quase conseguindo tudo o que ela sempre quis, está faltando às vezes inventar uma mentira, prejudicar alguém, a pessoa vai e faz. porque a impetuosidade que move ela é nesse sentido desses espíritos. Insaciável, agressivo, mentiroso, injusto. Tudo isso existe dentro de todo ser humano. E o nosso Deus, Yatsivaot, ele nos faz saber que nós temos essas forças dentro de nós, para que nós tenhamos a consciência de que precisamos aprender a domar essas forças. Quem é dirigido por essas forças não consegue agradar a Deus e às vezes nem a seus próprios familiares. E o patriarca Rubem viveu isso na prática, porque ele possuiu a concubina de seu pai Jacó. E por isso, tudo o que ele sentiu, o peso do pecado, o conserto com Deus, toda essa instrução veio até nós através do exemplo de vida dele. Precisamos sempre estar pedindo em oração para que Yatsivaot nos cubra com o mérito de Yeshua e nos guarde de todo esse comando espiritual. Porque se você realmente quer andar com Deus e entrar na vida eterna, você precisa viver aqui na Terra sem ser dirigido por esses espíritos que eu mencionei. Porque de tanto dar lugar ao egoísmo, à injustiça, à agressividade, nós acabamos achando tudo isso normal. E o perigo é esse. E o perigo é esse. E o perigo é esse. É isso. E o perigo é esse. Obrigado.